Estamos de volta com o Brasil em Dia para dizer que o governo federal entregou hoje moradias do Minha Casa Minha Vida no Mato Grosso e também na Bahia. A expectativa do governo é que 2 milhões de unidades sejam entregues até 2026. Após três anos de obras paralisadas, o condomínio de moradias sociais do programa Minha Casa Minha Vida, que fica em Botirama, na Bahia, foi entregue a 150 famílias que aguardavam pelo benefício. A finalização das obras só foi possível após uma parceria do Estado com o governo federal para a construção do saneamento básico do bairro e para o financiamento e acabamento das casas. O investimento na etapa final foi de R$ 700 mil e de R$ 2,3 milhões para a rede de água e esgoto. 150 lares, casas, onde as pessoas vão poder criar seus filhos, educar sua família, ter um ambiente de qualidade. Eu quero agradecer aqui ao governo do presidente Lula, a Caixa Econômica e a parceria com o município. Aqui na Bahia tivemos o abraço e o apoio do governador Jerônimo para nos ajudar a concluir. E hoje estamos entregando 150 unidades. Dia 6 estaremos em Euclides da Cunha, entregando mais unidades habitacionais. É o cuidado com as pessoas, cuidado com as famílias. O lugar de moradia é o ninho de cada um para cuidar dos seus filhos e de sua família. Em Mato Grosso, outras 500 casas do programa foram entregues. Segundo o governo, mais de 2.300 pessoas serão beneficiadas pelo empreendimento de 26 blocos de quatro andares. A expectativa é que o governo entregue 2 milhões de casas até 2026.